Quem não tem aquele retrato na carteira aí? E no coração também Olha lá! Uma coisinha insignificante Mas pra quem ama é tão importante Um simples retrato tipo 3x4 na minha carteira Há me guardado com meus documentos É a razão de tanto sofrimento De dor e angústia me torturando em noites inteiras Até que um dia estava alucinado Cheguei em casa desesperado Cego de amor, louco de saudade E me tranquei no quarto Fui revirando meus documentos E no desespero daquele momento Sem perceber Rasguei o seu retrato Meu bem, agora é maior a minha agonia Não tenho você nem a fotografia Mas tudo que olho me lembra você Amor Você vive mesmo dentro de mim Por mais que eu queira em tudo por um fim Não vou conseguir jamais te esquecer Meu bem, agora é maior a minha agonia Não tenho você nem a fotografia Não tenho você nem a fotografia Mas tudo que olho me lembra você Amor Você vive mesmo dentro de mim Por mais que eu queira em tudo por um fim Não vou conseguir jamais te esquecer Amor